E hoje o vídeo a gente começa comemorando. Quer saber o que é? Depois da vinheta eu te conto. Tudo bom, pessoal? Bom ter vocês de volta por aqui no canal do SpamLab. Eu sou o professor Carlos Groma e hoje a gente vai continuar falando de SIG, mas antes deixa eu fazer um agradecimento a todos vocês. Sim, um agradecimento porque hoje, dia 18 de fevereiro, a gente chegou na marca dos mil inscritos aqui no canal do YouTube. Mil pessoas aqui pra gente falar de geotecnologias, pra gente falar de QGIS, de GRAS, de publicação científica e do que mais aparecer. Então isso é muito legal, isso é um incentivo muito grande pra continuar fazendo esses vídeos. Muito obrigado a todos vocês. E o vídeo de hoje, agora pra gente entrar no nosso tema, ele é sobre um puglindo que diz que eu não sabia, que eu não conhecia e eu fui descobrir por conta de um comentário no canal. Olha, eu sempre falo pra vocês, comentem aí, deixem o seu comentário, o seu engajamento, porque de repente isso pode até virar um vídeo. E foi o que aconteceu dessa vez. Deixa eu trocar aqui de tela pra mostrar pra vocês. Então já estamos aqui no nosso desktop, como de costume, e aqui vocês estão vendo o comentário do André Souza, que eu achei muito legal, que foi no vídeo lá sobre qual era o melhor dos modelos de elevação, que a gente falou SRTM, a gente falou do Copernicus, de todos esses que tem por aí. E o André comentou que o Copernicus, ele pode ser mais facilmente obtido usando o plugin do QGIS, Open Topography DM Downloader. Eu não conhecia esse plugin e aí eu fui dar uma olhada e é muito legal. Então eu vou mostrar ele pra vocês. André, obrigado demais pelo seu comentário. Olha aí, tá vendo? A sua interação virou um vídeo aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, eu tenho aqui várias abas abertas aqui em cima. Ele pega os dados lá que estão liberados no Open Topography, e baixa pra você algum desses modelos aqui. Então você pode escolher, você quer o SRTM de 90, de 30 metros, o Alus, o SRTM G1 com altura elipsoidal, batimetria global com o SRTM 15 Plus, o Copernicus, tanto na versão de 30 quanto na versão de 90 metros, e o NASADEN. A gente falou de praticamente todos esses aqui naquele outro vídeo, né? E é muito legal ver que tem um plugin que facilita a nossa vida, porque como a gente viu naquele outro vídeo de como baixar o Copernicus, a coisa é um pouquinho complicada, né? Ela pode ser um pouquinho demorada, aquela coisa toda de fazer o cadastro no Panda, ativar a licença e tal, que às vezes a gente esquece. Então aqui é um negócio interessante. É um plugin de código aberto, o código aberto dele está no GitHub, então aqui também tem essa pagininha aqui, que basicamente é a mel da outra, mas aqui, ó, interessante. Você vai precisar de uma chave de API pra baixar esses modelos, tal como agora é uma requisição feita pelo pessoal do Open Topography. Eles fizeram isso pra, né, explicar melhor, eles explicam bem aqui nesse post aqui, que é esse aqui, né, que é as chaves de acesso, e por que que eles pedem as chaves de acesso. Vale a pena vocês darem uma olhada aqui. E é muito simples de você ter essa chave. Você simplesmente tem que ter o cadastro lá no Open Topography, e aí você clica um botãozinho e aparece a chave pra vocês. Ah, deixa eu mostrar aqui como é que fica. Eu estou aqui no portal do Open Topography, né, estou no site principal, opentopography.org, e se você já tem uma conta, você vem aqui no My Open Topo, no meu caso eu já tenho, né, então ele vai até aparecer aqui já o meu usuário, se não você cria um usuário aqui. A partir do momento que você dá o download, você vai ter algumas opções aqui, e a chave está bem aqui, ó, em My Account, minha conta, e My Open Topo Authorizations and API Key. Ah, então, a sua chave de API está aqui. e é simplesmente você clicar nesse primeiro ícone aqui, não, nesse primeiro link aqui, e ele, pum, te mostra a chave. A chave, pelo que eu vi, é a mesma toda vez que você clica aqui, ela não muda, então você pode até copiar e colar, guardar em outro lugar, e você vai precisar dessa chave aqui pra acessar lá no QGIS. Então, vou já copiar o negócio aqui, e pronto. Vamos agora pro QGIS, chamar o QGIS, então estou aqui com o meu projetinho, projetinho vazio do QGIS, vou colocar um mapinha de base aqui, só pra gente saber onde a gente está. Aliás, se você não sabe como é que faz pra colocar todo esse monte de provedores de tiles XYZ aqui, o raster também tem um dos vídeos lá da aula de QGIS, que eu vou deixar linkado aqui, que fala como é que faz isso aqui, é um negócio bem simples e bem útil. Vamos dar um zoom aqui em algum lugar? São Paulo? Por que não? Então, aqui, pegar o litoral, mariazinha aqui, ilha bela, e aí, nos nossos plugins, o meu, é lógico, já vai estar instalado, né? Mas é esse aqui, ó. Então, você procura por OpenTopographyDMDownloader. Na verdade, se você colocar só DM, ele já vai chegar aqui, tá? Porque não tem muitos plugins com esse termo de busca, então, tá vendo? Então, ele vai aparecer aqui, vai ficar fácil de você achar. Uma vez instalado, ele vai colocar esse iconezinho aqui pra você na barra de plugins do OpenTopography. Então, você vem aqui, e olha lá, escolhe qual modelo você quer baixar. Tem todas as opções aqui, vamos começar com um SRTMzinho simples. Joia. Define a extensão, e aqui você pode digitar as coordenadas, pegar de um outro mapa, ou desenhar na tela. Vou desenhar aqui na tela, um trechinho aqui na ilha bela. A chave API, você cola ela aqui. Eu colei ela mais cedo pra fazer um teste, e ela ficou aí. Então, talvez isso pra vocês funcione também, e você usar uma vez, e não ter que ficar copiando e colando toda vez. Vou deixar como um raster temporário, porque, afinal, a gente tá só testando. Roda, dependendo da sua conexão com a internet, ele vai baixar mais rápido, ou mais devagar também, lógico. Depende do tamanho da área que você escolheu, né? Olha aí, já baixou. Legal. Vou fechar aqui. Vamos dar um zoom pra ver como tá. Tá o modelo aí. A gente pode fazer todo o nosso trabalho aqui, de simbologia e tudo mais. Eu vou fazer um relevo sombreado aqui, que eu gosto de fazer pra ver as coisas. Vou usar o comando do gráfico, que eu gosto muito, que é o r.relief, que eu gosto bastante dele, gosto muito do resultado que ele dá. Então, vamos ver aqui. Roda. Rodou, mas não já colocou em lugar nenhum. Perdemos o mapa. O que aconteceu? Vamos ver. Isso já aconteceu antes comigo, na verdade. Vou dar um zoom pra ele. E olha, ele tá aqui, ó. Olha que relevo bonito. Bonitão, mas tá perdido em algum lugar do mundo. Coordenadas aqui. Lat long. E as coordenadas que vêm com esses provedores de YZ, normalmente são pseudo-mercato. Então, deixa eu só colocar todo mundo dentro de um mesmo sistema de coordenadas, por exemplo, tem. E vamos ver se agora tá todo mundo lá. Não. Vamos colocar isso, hein. o WGS84. E agora sim. Ufa! Então, vejam que tem um pequeno probleminha aí de coordenadas do programa, né, do... Provavelmente o dado aqui, como ele tá na memória, ele não pegou bem esse negócio da sistema de coordenadas, mas... Deu pra baixar e fazer tranquilamente. Uma coisa que a gente sempre pode fazer, claro, é salvar ele como um TIF. Então, vamos fazer um outro aqui? Só pra gente ver se é isso mesmo? Então, tô deixando aqui coordenada em... WGS84 Lat-Long, tá? EPSG 4326. Vou pegar um Copernicus, 30 metros, agora até pra gente comparar, né. Vou usar a extensão desse outro, porque aí a gente pega no mesmo lugar e vou rodar. Beleza, já chegou, ó. Tá aqui, vamos fazer um relevinho sombreado desse cara agora. Então, Copy DEM, vou deixar os mesmos parâmetros pra não ter diferença. Rodou e... Ó, já tá aqui. Então, olha que legal. Então, a gente tem agora o Copy DEM e o SRTM. Então, eu vou apagar aqui. Não, opa! Eu sempre faço isso. Vocês também fazem isso que apertar duas vezes sem querer? Então, tamo ali, ó. Em cima tá o relevo sombreado do Copernicus e embaixo do SRTM. Então, vamos desligar o Copernicus. A gente vê que tem uma pequena diferença. Copernicus tem um pouquinho mais de detalhe, né. Mas eles não são tão diferentes assim. Muito legal, né? Bem louco! Então, aí a gente pode baixar da área que você quiser. E aí você pode, é lógico, pegar, por exemplo, esse cara que tá na memória. Pode salvar como um arquivo. Aí no seu computador, onde você quiser. Vamos fazer um teste aqui. Salvar ele como TIF. Latilog. Vou deixar aqui em Latilog. WGS84, que é o sistema de projeção original desses dados. Então, a gente não tá forçando nenhum tipo de mudança de projeção cartográfica, que às vezes dá uns probleminhas no modelo. Vou salvar ele ali. Olha lá. Tá lá. Tá lá no tema. Vou puxar pra cá. E ele tá aí. Então, ó. Vê que tem um ícone de interrogação? Ele tá sem sistema de projeção. Por isso que deu aquela bagunça ali na hora que ele foi pra um lado, pro outro, quando a gente gerou o primeiro. Ele não entendeu a projeção. Então, é bom ficar ligado nisso daí, pra quando vocês usarem, já define a projeção cartográfica, né. Então, vamos ver aqui se eu consigo definir a projeção cartográfica. Vou determinar ele como EPSG aqui. Então, tá. Então, agora ele tá como 4.3.2.6. É o copy-tif. Deixa eu tirar esse cara aqui. E aí, se eu mudar para, por exemplo, UTM, aí ele continua lá, tá. O relevo sombreado sumiu, porque ele não tem projeção, a não ser que eu venha aqui e coloque aqui. Aí ele projeta. E agora o que ele diz, entende a projeção original e projeta os dados, tá. Uma coisa que eu vou tentar fazer agora com vocês é o seguinte. Vamos tentar fazer um outro relevo sombreado aqui em cima do copy-tif, só pra ver como é que fica. Aqui tá tudo ok, tá. Vejam que ele fica muito mais suave, né. Ele não tem essa impressão, assim, de ser um relevo tão forte quanto em latilong. Por quê? Porque em UTM, todas as unidades são as mesmas, né. A gente falou isso na aula de análise de terreno, a gente falou isso quando viu os modelos de elevação e processamento de modelo de elevação no GRAS e no QGIS, que tem essa questão. Os algoritmos de declividade e de relevo sombreado também, quase por sequência, esperam que as coisas estejam todas na mesma unidade. Então, XY em metros, elevação em metros. E aqui, em latilong, você tem XY em graus e elevação em metros. Então, é como se você tivesse um relevo bastante inclinado. Agora, tem uma coisa que eu quero tentar fazer com vocês aqui. Vou pegar o copy-dem de novo e vou exportar de novo, só que agora em UTM. Então, eu vou forçar uma reprojeção desses dados para UTM. Então, eu vou projetar ele para UTM. Agora, veja que quando eu peço para ele salvar em UTM, o tamanho do pixel não fica igual. Ele não fica mais naquele pixel quadrado. Ele fica com 30 na vertical e 28 na horizontal. Isso é porque quando a gente sai da latilong com pixel quadrado e vai para UTM, dependendo do lugar da zona UTM, dependendo da sua latitude, você vai deformar mais ou menos esses pixels. Então, vai acontecer isso aqui. Vamos deixar assim do jeito que está, porque eu quero ver se aparece um problema na projeção para mostrar para vocês. Salvou, veja que ele já está aqui por cima e ele já está com uma carinha meio diferente. Ele já está meio que parece com um quadriculado. Não sei se dá para ver na tela aí. Mas vamos lá. Vamos fazer agora o relevo sombreado em cima dele. Copy UTM, tal, tal, tal. Estão vendo? Essas linhas aqui verticais, algumas horizontais. Isso acontece porque tem esse problema na projeção cartográfica. Quando você simplesmente pega um raster e reprojeta, você muda o tamanho do pixel, você perde os dados originais, bem por dizer assim, né? A gente não tem mais exatamente os dados originais, você reamostrou um pouco ali e fica com esses problemas aqui. Como é que você pode se safar disso? Você pode, talvez, gerar os mapas de relevo sombreado, por exemplo, em latilong, depois converter eles para UTM, ou fazer uma reamostragem real dos dados em UTM. Pegar o raster e reamostrar para UTM com um pixel certinho de 30 metros e ver se isso ajuda. Normalmente ajuda, mas lembrando que você não vai ter mais os dados originais. Você vai ter um dado reamostrado, que não vai ter esses problemas aqui, mas é uma boa alternativa. A gente até falou disso aqui em um artigo já um pouco antigo, acho que é de 2008. Vamos tentar só fazer mais um teste aqui. e eu vou colocar a visualização como relevo sombreado. Olha só. Essa visualização que o QGIS usa, eu acho que ela tem alguns problemas. O relevo sombreado em si do QGIS, por ele ser baseado no Gental, ele tem alguns problemas. Ele não vai funcionar bem com latilong, ele não vai funcionar bem com altas latitudes, ele vai funcionar bem com UTM, e ele vai funcionar bem se o tamanho do seu pixel for certinho, 30 por 30, por exemplo, 15 por 15, mas não tiver esses valores quebrados, tipo 32 por 28. Ele vai funcionar bem se o pixel for quadrado. Mas olha só, olha os quadradinhos aqui, isso é problema da projeção. Vamos tentar fazer outra exportação aqui, só para a gente ver até que ponto vai esse negócio. Então, vamos fazer de novo aqui. Copy T2, que hoje a gente está muito bom para inventar nome de coisa. Imaginação está ótima. Aqui eu vou forçar o 30 a 30. Então, eu vou forçar o pixel a 30 e 30, só. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso pôr aqui. Então, não estou fazendo nenhuma amostragem, nada. Copy T2. Vamos fazer aqui o relé de sombreado da visualização também. Está vendo? Está até mais forte, olha. Umas coisas meio inclinadas aqui. Então, imagina que você tem o teu quadradinho do pixel em latilong, que ele é bem quadradinho, porque é uma projeção ali plática ré, cilíndrica, equidistante, se não me engano. E aí, quando você passa para o TM, tem um quadradinho aqui, e quando você passa para o TM, é como se você estivesse distorcendo esse negócio aqui. Então, ele gira e estica um pouco. E aí, se você tem vários, um do lado do outro, eles desencaixam. É como se você tivesse... Vamos ver se fica meio quadrado aqui. Se eu tivesse os quadradinhos aqui, mas na hora que você passa para o TM, eles giram e desencaixam um do outro, além de esticar. E aí, você acaba com aqueles problemas. Então, dá uma olhada lá na aula de modelos de terreno e dá... Eu vou deixar aqui também o link para o artigo de 2008, que a gente fala disso. A gente fala da reamostragem, e naquela época, a nossa proposta foi de você fazer o trabalho mais... a parte mais trabalhosa, o caminho mais trabalhoso que era de transformar esse raster em latilong para pontos vetoriais, projetar os pontos, levar para um projeto, no caso, era uma location, no Brasil, em UTM, e ali reamostrar, reinterpolar esses pontos. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso. Na verdade, eu queria falar menos, acabei falando mais por conta dessas coisas da reprojeção, mas acho que é um negócio interessante da gente falar. Então, me diz aí o que você achou desse vídeo, se você gostou de usar esse plugin, se tem dado certo para você, se você tem encontrado algum problema ou não, e também me digam aí embaixo nos comentários se vocês querem que eu analise um pouco mais a fundo essa questão do erro de projeção que acontece quando a gente pega o latilong e joga proteína. Eu mostro, daí eu mostro com mais calma, a gente faz isso no Graz, a gente interpola, a gente faz mais algumas coisas e destrincha um pouco mais esse assunto. Mas, eu só vou fazer se vocês comentarem aí. Então, tem mil pessoas agora no canal, quem sabe a gente consegue um número razoável de comentários sobre isso. Legal? Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, tem mil pessoas aí para dizer para você que é bem legal, então, muita gente está gostando do conteúdo. Aproveita, segue a gente também lá no Instagram, no Twitter, a gente está com pouca gente no Instagram e no Twitter, podia ter mais, né? Tem pouca coisa de 300 pessoas por lá, podia ter mais. Estamos em mil aqui, vamos chegar em mil lá também. Por que não? E eu posto sempre as coisas lá. O que acontecem aqui, o que acontecem lá, eu vou tentando manter isso daí. E aí você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Tá bom? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Se você quiser ficar um pouquinho mais com a gente ainda, vou deixar uns vídeos que vão aparecer aí na tela agora, se você quiser continuar assistindo o nosso conteúdo. E a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.